Peixe de cultivo é o peixe que é criado em tanque-rede, tanque-ferro-cimento e gel-membrana. O tambaqui e a tilápia são os dois principais peixes de cultivo do Piauí. A boa notícia para os produtores é que a proteína vai estar presente nas cestas básicas com imposto zero na comercialização pela nova reforma tributária. Isso significa um tratamento de choque para a atividade no Brasil. E nós aqui no Piauí que estamos praticamente iniciando a atividade, então isso vai dar um alento muito forte para quem está efetivamente dentro da cadeia produtiva. Isso significa dizer negócios, abertura de mercado, porque no momento que eu baixo os meus custos de produção, eu posso oferecer à população um produto de qualidade com peixe, com um preço excessivo a todas as camadas da sociedade. E isso é o que importa e o que o governo quer. É bom para o empresário, para o produtor e é bom para a população, porque vai comer uma carne de qualidade e um preço acessível. No Piauí, cerca de 8 mil famílias trabalham com peixe de cultivo. Produtores que se concentram no território Entre Rios, no território dos cocais e nas planícies litorâneas. Adriano Cleiton, presidente da cooperativa Pesco, acredita que a tendência é de crescimento para esse mercado. Essas duas novidades, que é o imposto zero e o peixe na cesta básica, beneficia diretamente ao pequeno produtor e ao agricultor familiar, que vai melhor colocar o seu produto no mercado. Nós vamos ter um retorno bem maior na questão de produtividade, de comercialização e a renda desse piscicultor, que ela tende a aumentar. Outro ponto positivo é que a medida deve aumentar o consumo de peixe em todo o país. Peixe na mesa significa nutrição de qualidade para a população.